Música Olá meus snaticos, vídeo de hoje pra vocês Amor, né? Hoje ele vai aparecer no vídeo, sabe por quê? Porque ele quebrou minha taça Então... Ele vai encerrar o vídeo, melhor, ele vai iniciar o vídeo comigo Só porque ele quebrou minha taça, né amor? A taça é do ano, a taça... Não, você quebrou minha taça que veio de Minas Tá bom Viu? É sim, vem com a mina É Então meus amores, o vídeo de hoje é um Se Arruma Comigo Minha roupita é de Ano Novo, tá bom? Vai seguir aí tudo bonitinho, a maquiagem, a pele como é que eu fiz Os olhos, os acessórios, né? E no final eu mostro o look completo pra vocês Que eu estou toda de branco Mas na verdade eu ia passar no novo de amarelo e branco Mas a mão me deu essa blusa Hoje, já é dois de noite, são seis horas da noite Então eu resolvi vesti-la Lindo, mostra-me pra cima Pra ficar em pé É linda, né? Eu vou ter bom gosto Adorei Uma pessoa linda tem que ganhar uma coisa linda Olha que lindo Que gostoso Isso é o filho dele que tá lá atrás falando Se ele continuar falando, ele vai vir pra aqui e pra frente No entanto ele cala a boca Então é isso, meus amores O vídeo se arruma comigo aí Roupita de Ano Novo Palhaça vai aparecer aqui atrás Oi, gente Contou só a Eduarda Que não vai aparecer Vem, Eduarda Aparece aqui Ele tá com vergonha aí, não vai aparecer não Então, meus amores, fica aí É mais um lindo que o pai Não quer aparecer É a mesma cara do pai Então é isso, amores Tá bom? Fica aí o vídeo pra vocês Se arruma comigo Tá bom? Esse vídeo não vai ao ar No último dia do ano Porque não tem o como Eu tô mandando outro Então só o ano que vem No caso do dia primeiro Ele vai ao ar Ou no dia dois Depende da internet aqui Resolver cooperar Tá? Ele vai ao ar Mas tá aí o vídeo que vocês me pediram Se arruma comigo Pra vocês veerem Qual foi minha roupa de ano novo Qual foi a maquiagem Tô linda Princesa Mais uma princesa Que essa não existe, né? Ó, que linda Dá o filho dele Meu cabelo vermelho Não vai aparecer Que tá vermelho Mas tá vermelho É um vermelho borrgonha Depois eu explico a vocês O que foi que eu fiz Dos bebelos Tá bom? E eu quero desejar um feliz 2017 Que Deus abençoe a vida De todas vocês Tá bom? E que venha Tutorial de Mike Com certeza 2017 Chega feliz Felicidade muito Pra todos nós, né? Amém! Beijinho, beijinho, meus amores E até o próximo vídeo Tchau, tchau Beijos Tchau, tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.